e é e é e é que mais que mais pode mandar 10 cara tem que proibir o monarca de beber antes de começar o cara ele tá esquecendo das coisas já né é eu de fazer tanto flow seguido e não conseguir dormir direito aqui é uma bola do meu blanco quecas panquecas de blueberry é isso bacon banqueca com bacon e melado maple maple é isso aí tá ok vocês querem beber gin é é verdade tem que trazer um copo tem um copo aqui ele foi pegar é processado pela esposa por isso que é importante por isso que é importante doutora vocês estarem aqui você vê o medo que ele tava ele já tava mal intencionado certo é mal intencionado realmente fica nítido isso nervosismo assim ó gin tônica esse muito bem muito bem olha só tá vendo olha aí você tá vendo olha é por isso que é importante você andar sempre com uma equipe de advogados ó o copo que eles me davam antes da minha equipe chegar olha olha o copo que eles dão quando eu beber isso aqui eu vou ter a vida eterna cadê o copo maneiro que eu te dei cara cara a minha tia é veracinho o copo dele é maneiraço muito bem toma aí pra você ensina a fumar isso que eu não sei toma aí obrigado cadê a facente aí tudo aqui ó peraí ó o cara tem até um maçariqueira deixa eu ver esse maçarico aí então é vai queimar um calma doutor se eu botar fogo na casa eles têm segura que eu vou pegar o seguro tá certo isso aqui é o charuto cara a primeira vez que eu fumei charuto na vida foi no show do politicamente incorreto em 2010 no palco que começou uma lei que não podia fumar no palco aí eu falei aí tu fez só de saco só de sacanagem eu achei demais charuto você vai fumar não vai engolir a fumaça hein não vai engolir a fumaça o que acontece engolir a fumaça eu não sei nunca engolir é porque eu só sei fumar tragando cara esse não pode tragar não esse é melhor não tragar você tá fumando vai parecer que não tá acontecendo nada mas depois que parar você vai ver que é mó legal velho tá você fica então me dá um maçarico aí não na verdade tô bem calmo doutora você precisar pode fazer uma massagem porque para ele ficar mais mais calmo tá certo tá lembrando que são assuntos jurídicos não tá tudo bem tá tudo bem é o monarca tá nervoso nervoso ver a perna dele tá tremendo também e até o iota o danilo tá tremendo um pouquinho ali que eu vi imagina cara ah bom isso eu não duvido ela já me defenderam até no STF eu entendi elas são experientes com oi e aí e na a perna não é uma cunha não caralho e é essa aí é boa duplo inclusive lá agora vai agora vai tem um brinde a nossa melhor que um brinde a liberdade um brinde a liberdade e um brinde também aos advogados do Brasil que me defendem me trazem tanta alegria tô te garantindo a liberdade aí né a gente acha né Pois é esse lance aí do Danilo que ele tá para ser preso aí que vocês pretendem fazer acerca disso aí não isso aí a gente já já tá cuidando a gente não pode ficar falando muito entendi entendi entendeu mas não tenha dúvidas que isso jamais vai acontecer né doutora tem a estratégia dela entendeu ela não pode tá revelando desculpa a estratégia dela tá bom aí sim mas conta mais cara como que foi o começo ali da da tua parada o começo da carreira porra qual carreira como comediante pica aí das estrelas até aproxiu a gravar ó é o seguinte cara eu comecei escrevendo meus textos fazendo comédia stand-up